E o governo do coronel Muammar Gaddafi garante que em dois dias vai retomar o controle de Benghazi, a segunda maior cidade do país tomada pelos rebeldes. Depois de reconquistar Asdabia, última etapa antes de Benghazi, as tropas do exército líbio agora se preparam para cercar o último reduto dos opositores. Analistas militares preveem que a batalha por Benghazi será longa e violenta. A cidade tem mais de um milhão de habitantes, a maioria contrária ao regime de Gaddafi. Os rebeldes contam com a imposição de uma zona de exclusão aérea para conter os bombardeios da força aérea do governo. Mas a hipótese é cada vez mais improvável, diante da indecisão da comunidade internacional. Hoje, o filho do coronel Gaddafi disse que a situação na Líbia será resolvida em 48 horas, com ou sem zona de exclusão. Saif também chamou de palhaço o presidente francês Nicolas Sarkozy, que junto com a Grã-Bretanha, encabeçam o pedido para uma ação militar. No Bahrein, o governo decretou o toque de recolher, um dia depois da imposição da lei marcial. Milhares de pessoas ignoraram a proibição e voltaram a protestar nas ruas. Milhares de pessoas Milhares de pessoas Milhares de pessoas